Música Cor do céu do Belviazul, São José de tradição Mas se parte do do sul, resplandente em pavilhão Quem não sente o teu ardor, como um todo sempre unido Gente é o forte contendor, luta brava e destemido Nasceu nacionalista, sagrando nobra história Na cena da conquista, candente busca a glória Sequim atrás de um faro, ardente varonil Te honrar o seu passado, o esporte do Brasil Cor do céu do Belviazul, São José de tradição Mas se parte do do sul, resplandente em pavilhão Quem não sente o teu ardor, como um todo sempre unido Gente é o forte contendor, luta brava e destemido Nasceu nacionalista, sagrando nobra história A cena da conquista, candente busca a glória Sequim atrás de um faro, ardente varonil